Mensagem do dia. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 28 a 31. Leia hoje o capítulo 40 de Isaías. Legenda Adriana Zanotto